Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje eu irei falar de mais um inscrito aqui do nosso canal que recebeu aumento de limite no cartão de crédito da Riachoeiro inclusive já fiz por esse dia aqui alguns vídeos no canal a respeito de clientes que obtiveram aí aumento de limite nesse cartão e também upgrade para o cartão Riachoeiro Bandeirado, tá galera? vou deixar na tela final o vídeo para você conferir o upgrade de cartão da loja Riachoeiro bom meus amigos, e antes de passar aqui essas informações para vocês já quero pedir teu like nesse vídeo se vocês gostam do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, tá bom? se tudo isso é útil para você, então deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo para os inscritos aqui do nosso canal te dá dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? vou deixar aqui na descrição o link para para esse vídeo vocês participarem de forma totalmente gratuita bom galera, sem enrolação, estou aqui com os prints de um inscrito do nosso canal que recebeu aumento de limite no cartão de crédito da Riachoeiro, tá? ela fez o pagamento aí de 6 faturas e logo após quitar essas 6 parcelas ela não recebeu nenhum aumento de limite daí então, ela decidiu fazer a solicitação do aumento de limite através do próprio aplicativo da Riachoeiro e para surpresa dela, rapidamente ela conseguiu o aumento de limite desse cartão então sem mais delongas, deixa aí seu like e confira na tela os prints bom galera, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aí na tela vocês podem ver o cartão dela, que é o cartão private label, aquele cartão sem bandeira o limite inicial dela liberado foi de 500 reais, né? e logo após ela efetuar o pagamento dessas 6 faturas observou que não aumentou nenhum limite, né? não teve nada aí de aumento de limite aí que ela teve a ideia de solicitar o aumento de limite através do próprio aplicativo e aí na sequência, o próximo print que vocês vêem é a respeito da foto do rosto, né? para você solicitar o aumento de limite aí para o cartão de crédito da Riachoeiro ele vai pedir uma foto do seu rosto como vocês vêem no print por sua segurança, precisamos de uma foto sua e aí ele vai dar a dica aí de como proceder para tirar uma foto de qualidade, ok? e a nossa escrita falou que clicou aí na opção tirar foto na sequência, foi fazer a validação da foto e em seguida, rapidamente, chegou para ela a notificação com a seguinte mensagem aumento de limite aprovado aumentamos o limite do seu cartão de crédito para 750 reais boas compras então galera, como vocês puderam observar não foi uma aumentação de limite aí, um limite extremo porém, ela recebeu 250 reais de aumento de limite através dessa opção, tá? decidi compartilhar com vocês essa informação pois eu não sabia que podia solicitar o aumento de limite através do envio da foto aí para análise no aumento do limite, tá galera? então eu achei bacana essa opção rapidamente, galera, disse que foi questão aí de 5 minutos após ela fazer a validação do rosto aguardou aí no máximo 5 minutos e aí chegou a notificação com o aumento de limite tá galera? então fica essa dica aí para você que tem o cartão de crédito Riachuelo acredito que vale tanto para o cartão private label quanto para o cartão bandeirado, tá? com certeza aí pode ser uma boa opção para você principalmente se faz muito tempo que você não recebe aumento de limite nesse cartão ou se até mesmo você nunca recebeu aumento de limite nele te aconselho você fazer essa solicitação de aumento após pagar no mínimo 3 ou 4 faturas e o demais é isso, galera um vídeozinho rápido apenas para compartilhar com vocês essas informações referente ao cartão de crédito Riachuelo que está geralmente aí aprovando algumas pessoas nesse início de 2024, tá bom? se você gostou deixa aqui abaixo seu like e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp te espero lá! e não se esqueça de fazer parte